Fala galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Kaique e hoje pessoal vamos tá fazendo um super vídeo também, vamos tá falando aí qual é o melhor pet para se upar, como upar ele, entendeu? E vou dar muitas dicas aí em questão das habilidades, vou tá mostrando aí aqui é um outro conteúdo aqui que eu tenho que é a tavela né de o que que gasta para botar o pano depois vou também vou tá também deixando aí nos comentários na descrição o link tá para vocês acessar essa tabela aí e não só ver sobre os gráficos sobre tudo sobre em relação a pet mas sobre tudo qualquer tipo de coisa do jogo também então se você pessoal que gosta aí desse tipo de conteúdo por favor já deixa seu like de uma vez também se inscreve no canal e ativa o Sininho aí e marca lá para receber todas as notificações que todo vídeo que eu vou postar aí você já fica aí antenado já fica sabendo aí que eu já postei um vídeo e se for algo que seja relevante para vocês aí que vocês possam tá vendo né não tá perdendo nada aí do que a gente tá postando tá bem pessoal então chega de enrolação bora para o vídeo e o melhor pet pessoal para tá opando aqui no caso é o traveco quem é o traveco não sei é o rafael eu não sou homofóbico nada pessoal também mas é forma de falar a gente brinca tudo mais porque olha o nome rafael ea roupa até então se você olhar é você vai ver que é uma menina né o sembrante e temos aqui o vince e temos o edson então pessoal o porquê que tem aqui o rafael o rafael mostra ver quem que é o melhor por causa que ele tem os melhores atributos vou estar circulando aqui olha só pessoal ele tem 961 de ataque no level máximo né quando ele tá leve 200 e olha o vince e o edson eles são muito inferior em questão de ataque entendeu e para mim o principal desse jogo é o ataque pessoal eu sou meu todos meu time focado em ataque é coloco sempre dando verdadeiro é nas na deixa eu dar um exemplo aqui só sair aqui tá só dar um exemplozinho aqui vou tá olhando aqui por exemplo o baú o baú tá aqui ó tá vendo ó aumenta em 20% o dano verdadeiro ou seja meus danos dos meus herói tudo focado assim tem que eu curto marca o vento tudo todos eles for lá vai tá tudo dando verdadeiro porque é o que arregaça pessoal quem já viu aí meus vídeos aí sabe que no primeiro primeiro ao já leva o time aí só talvez só falta mais um ataque no segundo round do baú pra tá levando aí o time todo lá tá bom a gente tava cadeia no pet volta aqui novamente e falando mais sobre os pets aqui é o segundo que se eu fosse o parque seria o vince né por causa desse e status dele né que tem um segundo melhor ataque e o e depois por último o azulzinho tá bem mas deixa eu ver aqui outra coisa muito importante pessoal é como o par as skills do dos pets né vamos voltar mostrando para vocês aqui ó o pet do o pet rafael e olha só na segunda habilidade aqui olha a primeira vamos lá vamos da primeira do começo vamos lá então é a primeira habilidade aqui você tem que o pai no mínimo no mínimo é leve o 61 tá bem pessoal porque aí você já desbloqueia para bater em quatro inimigo aleatório é porque antes aí você vai ver que vai bater em três e tal mas você o pote leva 61 e vai tá batendo sempre em quatro heróis quando ele for foi a vez dele bater na batalha também a segunda habilidade aqui pessoal tem que deixar no máximo que vai aumentar o dano verdadeiro de todos os heróis em vinte por cento tá bem e essa terceira aqui pessoal para a quinta começando a minha minha orientação aí para vocês é não tá upando ela porque se vocês estão vendo aqui ó habilidade passiva quando o familiar está em batalha aumenta a taxa de acerto de todos os heróis em dez por cento ou seja se vocês não a pessoa nada 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 dessa essa habilidade que acontece ela ela é como se ela tivesse level 20 só que de de um outro atributo que é o desvio tá bem eu vou tá indo lá na conta secundária agora vou tá mostrando para vocês lá porque como tá lá tá bem vocês tem uma noção o que lá é a minha conta é de free né iniciante e assim tá tudo tá tudo o padre certinho pessoal e ela tá em questão de pvp é tá sendo o melhor conta do servidor e tá batendo em geral na pessoal eu me sinto foda é mesmo é eu vou dar uma pausa aqui e já volto lá no na conta secundária para vocês verem como é que ela tá e estamos aqui então na minha conta secundária você filma e fala se é o bichão mesmo nem doido eu vou te mostrar pra vocês que como eu pego meu rafael também e eu peguei ele aqui no caso deve 61 também já bate em quatro heróis aleatórios a a segunda habilidade já tá no máximo a terceira que eu tava comentando com vocês olha só habilidade passiva quando o familiar está em batalha aumenta a aumento de vídeo de todos os heróis em dez por cento ou seja talvez você que tá começando tem ainda muita sozinha de dessa amarelinha aqui tá vendo para tal pano aí se eu sou a habilidade e o principal habilidade que que vai ter pra vocês o papo é só vai ser essa que eu a quarta que é aqui que aumenta a velocidade de todos os heróis em 40 ou seja pessoal quanto mais é o parque primeiro que do que geral você vai ter mais vantagem quem ataca primeiro geralmente sempre tem mais mais vantagem em ganhar pessoal a não sei que você usa uma estratégia igual eu uso na principal lá de usar o time fundando para 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 tá levando o time sem ele deixar ele dá contra-ataque entendeu e um detalhe importante pessoal é sobre essa habilidade aqui a quarta é que para você o pai ela tem um level 20 você tem que é evoluir até o levo 180 também você desbloqueia no levo 160 160 mais né que vai ter que lá e já 160 e aí você consegue o pai mas aí para você tá upando até o level 20 tem que tá leva 180 aqui depois que eu vou que vocês o parem até o 180 que que vocês vão tá fazendo empolgante pvp é play versus play tá bom é mesmo é e pv é que é o que a gente fala muito aí é p é play que merda sabia não é tipo os botes em que fica nas fases entendeu por exemplo igual gruta é teste estelar e tudo mais e eu vou tá mostrando para vocês agora pessoal a tabelinha deixa eu só recolher aqui eu vou tá mostrando aqui para vocês a tabela eu já vou deixar aqui também no silencioso que eu esqueci e olha só pessoal essa tabelinha vou estar mostrando para vocês depois aqui uma sobre runa sobre guilda tech sobre licenças eventos e por aí vai mas estamos aqui em familiar falando sobre ele e olha só pessoal tu leve um ao 10 você vai tá gastando aí de gol de 162 né 162k e vai tá gastando aí aquela raçãozinha 126 e por aí vocês vão vendo aí como é que faz poupar para deixar aqui do level 171 180 vocês vão tá gastando aqui 64 milhões e 37k de de geração também é só para vocês tem uma basezinha aí entendeu tem mais aqui algumas informações que a questão da da skill tá bem que a criação que o dois é que o três é que o quatro é que o quatro fica mais mais interessante aqui ó e vocês vão tá gastando isso aí também e também aqui temos o de por level né para quem quer saber aí cada leve o que que gasta tá tudo aqui ó que que gasta para promover no caso aqui quando você chega leve 80 para promover para o level 81 né e desbloquear lá para ele ficar maiorzinho e tudo mais vocês vão tá gastando isso aí ó 5 milhões só para tá upando ele mais 1500 de e dessa raçãozinha lá a dog e então vamos voltar lá de novo de novo beleza tamo aqui na conta já vou terminar aqui pessoal porque o que logo logo tem aí o time para fazer vou lá volta a principal novamente então pessoal falamos aí então sobre como palpete qual foi o melhor pet você para vocês a tabela tá bom espero ter gostado eu vou tá aqui também vendo aqui ó já desbloqueou aqui o evento da fusão já posso já tá fazendo as fusões aí os eventos de taverna aliás vou até fazer uma vez que eu já não fiz e essa aqui são algumas missões em que veio para mim para mim hoje vou tá fazendo aqui devagarzinho você já está vendo que acabou estou ganhando aqui você tá vendo que eu tô ganhando aqui eu vou tá openly rando aqui deixa eu ver dar de 6, vou estar pegando aqui gema deixa eu ir lá pra cima o que tinha lá, né 159 e essa aqui de 155 vou estar pegando aqui essa de 150 peraí isso e vou lá embaixo pegar uma de level 7 hum deixa eu pegar aqui esse fragmento de herói pronto, acho que a gente já concluiu da semana, né frente de taberna, tudo concluído vou receber aqui agora beleza tem uma outra coisa aqui, quer ver hora da fortuna dei uma volta e mais um pouco tesouro secreto vou estar aqui também comprando o tesouro secreto só compensa comprar aí nessa semana todos menos o pack da da draw também eu não curti muito o pack da draw não porque a draw não tá sendo aí, né aquela herói top igual era antes no momento ela tá top 3 a única coisa que eu pensaria aqui seria essa moeda da lua mas mesmo assim, muito pouquinho melhor economizar aí também que vai ter mais resultado em outras coisas outra coisa pra forjar pessoal deixa eu deixa eu ver aqui tirar algumas coisas pra tratar lá de novo deixa eu ver se eu posso comprar infelizmente essa semana não vou estar podendo comprar aí todos, né vou estar comprando aqui o último porque no último evento anteriormente eu acabei gastando muita gema que eu tava acumulando nossa, eu precisava de 1k pra tá comprando esse esse outro aqui, ó vou deixar a runa de level 2 pra level 3 dessa vez então vou tá fazendo vou tá comprando só esse último pessoal que é o que eu tô tendo, né só tem o 7k é, vai ser o jeito mesmo vou tá deixando de evoluir um pouquinho a mais aí mas tá bom que merda, hein esse aqui o segredo do rei eu não vou fazer nenhum porque pra mim não compensa o tesouro secreto a gente comprou bem pessoal acho que até então pra tudo que eu queria tá mostrando pra vocês aí depois eu vou tá mostrando aí no próximo vídeo o registro aí de todas de algumas batalhas que eu fiz aí que a gente ganhou que eu ganhei meu time, né ganhou dos outros times aí até então estamos aqui no rank top 1 e daqui a pouquinho já são 11h33 daqui a pouquinho já vai tá aí decidindo quem vai ganhar o o time vou tentar ganhar aí sem fazer ataque novamente mas vamos ver se vai dar se eu ver que eles vão estão chegando perto alguma coisa assim eu faço algum ataque mas vamos ver o que que vai ser pessoal então muito obrigado vocês que ficaram até agora no vídeo peço desculpa aí qualquer coisa também por favor comente aí pessoal o que vocês acharam do vídeo o que que eu esqueci de falar porque na hora que a gente tá gravando acaba que a gente talvez esquece alguma coisa né e eu também não faço roteiro nem nada é mais aqui pra tateca tete a tete com vocês aqui tentando ajudar de alguma forma surgiu essa surgiu esse assunto no grupo lá e eu achei legal trazer aqui pra vocês em forma de vídeo então comente aí o que que vocês acharam dê sugestões pros próximos vídeos quem quiser salve aí no salve aí no canal é é só ir se inscrevendo no canal e falando aí que pedindo salve tudo mais que eu vou tá mandando salve também tô deixando na descrição também aí pra quem pra quem aí já já se inscreveu tá bom tá com salve aí na descrição então é isso fiquem com Deus obrigado por tudo e até o próximo vídeo valeu